E hoje é dia de rock, bebê! Confira a programação desta sexta-feira no canal do Sesc Goiás. Olá pessoal, nós da banda Dream On e o Sesc convidamos a todos vocês para assistir a live que realizaremos em homenagem a uma das maiores bandas de todos os tempos, o Queen. Realizaremos a live dia 14 de maio a partir das 20 horas no canal do Sesc no YouTube, youtube.com.br sescgeo. Venha cantar os maiores clássicos desta banda conosco, vem! We will, we will rock you!